As 7 maiores objeções dos seus clientes que você precisa derrubar. É golpe? Tá muito caro. Vai demorar muito pra chegar. Se você empreende, com certeza você já ouviu essas frases ou pelo menos alguma delas. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você vai derrubar essas maiores objeções dos seus clientes. Eu sou Felipe e tô aqui pra trazer um assunto muito interessante que eu tenho certeza que todo mundo gostaria de saber mais. Hoje eu vou te contar as 7 principais dificuldades que o consumidor encontra na hora de fazer uma compra online e como você, lojista, pode enfrentar isso tendo como consequência aquela grana a mais no final do mês. Então, te convido a ficar comigo até o final desse vídeo pra você descobrir quais são essas dicas que eu vou te passar, fechou? Então, sem enrolação, bora lá! O que são objeções de vendas? A gente sabe que não é fácil vender online, ou até mesmo pessoalmente também já não é muito fácil. Principalmente quando todas as nossas estratégias de marketing estão alinhadas e o negócio tá fluindo normalmente. Mas as vendas não estão como a gente esperava, né? Mas eu sabia que isso é muito comum? Bom, muitos consumidores ainda possuem algum tipo de resistência ao fazer uma compra online. Seja porque ele não tem dinheiro ou porque não confia no seu negócio ou está em dúvida sobre o produto ou até mesmo não quer pagar o preço que aquele produto está de fato ali no site. Mas o importante, mesmo nisso tudo, é você saber como contornar esses problemas pra alcançar um objetivo final e fazer com que ele compre o seu produto. Então hoje eu vou te apresentar as principais dificuldades e te dar dicas de como melhorar isso daí. Quais são as sete principais objeções dos clientes e como derrubar cada uma delas? E pra começar, a maior de todas as objeções é o preço do produto. Sim, pode parecer besteira, mas o preço ainda é algo que influencia e muito a compra final do seu produto. O que eu te indico a fazer nesse caso pra você contornar é você mostrar as vantagens do seu produto e focar na qualidade explicando o porquê que ela é mais cara que a do concorrente que tá vendendo mais barato que você. Você vai falar das qualidades, o problema que vai resolver. Inclusive, a forma com que você trata o consumidor também pode te ajudar a vender isso. A segunda maior objeção é o preço do frete. E um jeito pra você conseguir resolver esse problema, entre aspas, do seu cliente é oferecendo um frete grátis a partir de um valor mínimo, por exemplo. E aqui mesmo você consegue aumentar os gastos do seu cliente abatendo o valor do frete que você gastaria. E é provável que você tenha um aumento no ticket médio com isso. A terceira objeção é a concorrência com o preço menor. E pra resolver esse tipo de problema com o seu cliente, eu te indico a mostrar pros clientes bons argumentos que o seu produto é melhor em qualidade e até mesmo em estrutura do que o do seu concorrente. E se realmente vale o preço a ser cobrado. É muito importante também você conhecer os seus concorrentes e saber apresentar os diferenciais do seu produto pra que a escolha do cliente vá além do preço cobrado. E aí a gente já entra na quarta objeção, que é a falta de confiança na sua empresa. Sim, apesar de você se esforçar muito pra criar conteúdo, manter um bom site e desenvolver boas estratégias de marketing ainda vão ter pessoas que não vão conhecer a sua loja. E isso é normal, afinal você nem sempre tá apresentando pra público quente. E é muito difícil vender quando o cliente não te conhece. Isso é totalmente normal, tá gente? Ainda mais com a quantidade de golpe que a gente vê que a galera tá recebendo com compras online principalmente nessa fase de Black Friday, Natal, Ano Novo. Então é super normal a pessoa ter essa desconfiança. Então o que eu te indico aqui é você investir em um certificado de SSL, criar provas sociais, tirar imagens reais dos seus produtos. Ou seja, você compra o produto, tira imagens dele, coloca selo de verificado do seu site que você vai passar muito mais confiança e credibilidade. Inclusive melhorar a estética e o funcionamento do seu site é muito importante. E aí a gente já entra na quinta objeção, não ver necessidade na compra. Mesmo o cliente querendo muito comprar o produto, na cabeça dele ele pode estar pensando que não precisa disso agora. E isso é ok, mas por isso é preciso desenvolver uma boa estratégia e o que eu te indico aqui é utilizar uma oferta de escassez como por exemplo, só duas peças em estoque. Ou corra, essa é a última peça do nosso estoque. Com isso você acionará um senso de urgência no seu cliente e gerará aquele gatilho que ele precisa comprar por conta que tem o caso da escassez. Sexta objeção, prazo de entrega. Quando o cliente vê que o produto vai demorar mais do que ele gostaria pra chegar, provavelmente ele vai desistir na compra na hora. Por isso, uma das maneiras de diminuir o prazo de entrega e não perder mais vendas é oferecer maiores opções de entrega. Ou seja, pelo menos você conseguir fazer alguma parceria com empresas de logística e até mesmo falar com o seu fornecedor pra que ele envie de forma mais rápida. Sétima e última objeção. A forma de pagamento. Não diversificar as formas de pagamento no seu negócio hoje significa desperdiçar vendas e até dar um tiro no pé. E eu vou te falar o porquê disso. Você pode oferecer pro seu cliente a possibilidade de comprar com cartão de crédito, débito, boleto bancário, cupons e cashback e até mesmo via Pix. E a conclusão disso é que você principalmente vai conseguir fazer muito mais vendas se você utilizar todos os métodos. É, não é fácil não né? Mas quem disse que ia ser? Pro seu negócio ser um sucesso é importante você ficar de olho nos feedbacks dos clientes e principalmente no fim, todos nós somos consumidores e sabemos que essas objeções são bem normais. O que importa mesmo no final é o que você vai fazer pra mudar tudo isso. Então, pratica todas essas dicas que eu te passei nesse vídeo aqui e coloca ela em prática aí. Principalmente se coloca no lugar do seu cliente pra você ter certeza que vai dar algo bom e vantajoso pra ele. E depois desse vídeo aqui cheio de informação boa, não custa nada você deixar aquele famoso like aqui no meu canto do vídeo e se inscrever no nosso canal que ajuda demais a gente a passar conteúdos incríveis como esse pra você. E se quiser receber nossos conteúdos em primeira mão, te convido a ativar o sininho de notificação que tá aqui embaixo. Então, não perde tempo. Já clica no sininho que a gente vai te mandar notificação sempre que sair um vídeo incrível como esse por aqui. Ficou com alguma dúvida? Manda aqui nos comentários que eu quero te ajudar. Principalmente se você quiser saber outra questão ou até mesmo sobre essas objeções mesmo. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui e até a próxima, pessoal!